Nesta aula de pátina metalizada, eu vou te ensinar o ferro fundido e enferrujado. Eu fiz o ferro numa caixinha de MDF. Essa caixinha, ela tem esse detalhe, e aqui foi flocado. Na verdade, ela já vem assim, não é? Ela já é vendida assim, aqui, flocado em vermelho. E aqui na frente tem um baixo relevo, um recorte, onde também foi flocado. Você vai precisar de alguns materiais, tipo a textura, que é uma massa bem dura, que faz o efeito aqui que você vê. Vai precisar também da goma laca incolor, da tinta metálica prata, da laranja, e, com certeza, do pó de grafite e a purpurina prata. E vou também usar uma base branca. Mas você já já vai entender por quê. Eu vou fazer nesse quadrinho. Um quadrinho de MDF, do mesmo material da caixinha. E aqui eu colei um aplique, né? Que você pode notar, é um violoncelo. Uma coisa simples. Bom, primeiro passo é você definir aonde que você vai fazer a ferrugem. A ferrugem, como você pode ver aqui na caixinha, geralmente ela procura, né, os cantos, alguns detalhes assim. Então, pra você começar, você vai fazer a textura, porque ela é branca e eu consigo enxergar melhor. Por isso, a minha ideia é, primeiro, você aplica a ferrugem, né? O detalhe da ferrugem. Então, vamos aqui. Vamos escolher assim, ó. Você vai bater. Usa um pincel de cerdas duras, que é melhor. Cerdas naturais, que elas são bem firminhas. Pra fazer esse efeito crespinho. Olha, eu vou colocar aqui por dentro também. Aí, você tem que imaginar, dentro da sua peça, né, o ferro tendo essa reação, né, que fica assim, totalmente corruído. Então, não deixe assim, arredondado, porque a ferrugem não faz formas assim. Você vai, simplesmente, deixar assim, bem definido, sem se preocupar muito de fazer formas arredondadas. Olha, então, eu ferrujei ali. Vou fazer aqui também. Vou fazer um detalhe assim, como se tivesse escorrido aqui, ó. Bom, eu aplico primeiro uma camada, assim, batendo, pra ficar essa texturazinha, assim, crespa. E depois, eu vou secar e vou aplicar mais uma camada. Porque a primeira camada acaba ficando muito fina, não é? Vou pôr aqui também, ó, na peça, como se tivesse realmente escorrido. E vou secar pra dar a segunda camada. Já dei a segunda camada da textura, em cima da primeira, e já sequei. Veja como fica, realmente, crespinho. Quer dizer, mais pro centro, eu concentrei. E mais pra bordinha, eu deixei mais ralo. Geralmente, é assim que é a aparência da ferrugem, certo? Bom, depois que você achar os cantos onde vão aparecer as ferrugens, é que você vai passar a base branca. A base branca é uma base que, além de impermeabilizar, já prepara a peça com o fundo branco. É importante, porque se você for trabalhar direto na cor do MDF, você vai precisar de muito mais camadas da tinta prata. Depois disso, eu vou dar uma secada e vou lixar somente as partes lisas, certo? Nunca as texturizadas. Pronto, ó. Lixadinho. Somente nas partes lisas. Nas partes onde vão as avaias ferrugem, não. Como aqui, ó. Dá pra você perceber que fica um brilho. Um brilho, né? Olha. Dá pra ver? Essas partes você tem que lixar, certo? Agora, as crespinhas, não. Deixa como tá. Próximo passo é aplicar a tinta acrílica metálica prata. Vou direto já na peça. Ó. Use um pincel macio. E aplica em tudo. Você vai passar uma camadinha. Depois vai secar. E vai passar mais uma. Todas as tintas pratas, elas têm um pouquinho de transparência. Porque o pigmento aqui é simplesmente esse pozinho prateado. Então, a cobertura fica mais difícil. Tudo é assim mesmo. Então, você vai sempre dar um fundo branco antes da tinta prata. Agora, o próximo passo. Eu vou pintar as texturas com a tinta laranja. Então, você vai usar... O ideal é você usar um pincel rolicinho, assim, ó. Um tamanho médio. Esse aqui é o tamanho 6. Porque fica mais fácil pra fazer... Aqui, ó. O batidinho. O redondinho, ele é bem mais fácil. O roliço, no caso, né? Então, você vai batendo com o pincelzinho macio e roliço. E vai colorir todas as texturas que vão virar a ferrugemzinha aqui do ferro. Bom, agora, o próximo passo, nós vamos... Você vai pegar uma vasilha de vidro e vai misturar o pó de grafite. Uma pitadinha. Então, é melhor você... De preferência, em vez de usar um pratinho, você usa um potinho de vidro. Porque tem a tampa que você pode até guardar. Aqui, eu vou fazer no pratinho de vidro, pra ficar mais fácil de você enxergar. Então, você vai adicionar uma porção de goma laca. E vai misturar os dois. Nessa quantidade, assim, ó. Vai ficar uma goma laca acinzentada, mas com transparência. Não pode ficar fechado, certo? E aí, vamos passar direto em cima do prateado. Tá vendo? Deu uma escurecida. É assim. Você vai aplicar essa camadinha de goma laca em color com pó de grafite. Você pode preparar essa misturinha, deixar assim pronta num potinho de vidro fechado. Porque aí, ela não seca. Alguma laca, assim, aberta, tem secagem mais rápida. E você vai dar esse banho aqui, ó. Vai dar uma escurecida no prata aqui, tá? Vai passar em tudo. Inclusive, em cima do laranja aqui. Dá textura que imita a ferrugem. Toda ela. Pode aplicar uma camadinha assim, farta. Não estique muito, não precisa. Você pode usar assim. E capriche, porque ela vai secando, olha. E fica a marca da pincelada, ó. Vou passar de novo aqui, ó. Isso aqui, você precisa praticar um pouquinho. Faz uma peça pequena pra começar. Porque aí, você vai ter, assim, noção da quantidade que você tem que pôr. Ok? Olha como fica. Tô aqui abanando. Sequei a goma laca no soprador, né? Então, a goma laca, ela fica meio grudentinha. Tem que esfriar ela pra poder continuar. Então, veja. Fica manchado. Fica assim mesmo. Dependendo da peça. Aqui tem muitas entradas, certo? Então, não tem como você puxar uma pincelada. Já nessa aqui, olha. Dá pra ver que fica mais fácil você puxar a pincelada, né? Pega um pincel largo e a goma laca com o pó de grafite. Olha aqui o detalhe que eu queria te mostrar. Veja como escureceu o laranja, né? Por isso, você aplica primeiro a tinta. E depois, quando você passa essa mistura de goma laca com o pó de grafite, já dá uma cara de ferrugem, não dá? Dá pra ver todas as bolinhas? Não parece que é uma coisa natural? Bom, mas não acabou ainda. Agora, o próximo passo. Nós vamos pegar o pozinho de grafite. Vamos pegar um paninho de malha. De preferência, malha bem simples. Se for malha usada, melhor ainda é lavada, né? Uma camiseta velha. Bem legal, porque já tá mais macia. Aí, você vai pegar o pó de grafite. Ele puro. Vai pôr assim num pratinho. Onde você quiser. Pode ser no isopor. E vai usar a malha pra esfregar o pó aqui em cima da goma laca. Olha. Olha o que acontece. Olha. Tá vendo o brilho? Dá pra ver o brilho? Em cima de tudo aqui, ó. Já dá... Desliza. Se você vai tocar assim, se sente que desliza. Já não sinto mais o grude da goma laca. Ó. Vou evitar de deixar mais escuro a ferrugem. Vou deixar... Vou passar só nas partes que não tem a ferrugem. Olha como fica o ferro. Imita muito bem o ferro, né? Dá pra ver o brilho? Olha. Então, em tudo, você vai passar o pó de grafite, assim, com um paninho de malha. E vai escurecer. E dá esse brilho. Uma pitadinha, né? Em alguns lugares, se você tiver uma peça, assim, mais complicada, que tenha muitas reentrâncias, você pode entrar com um pincelzinho. Você pode pegar qualquer pincelzinho, o pózinho, e fazer penetrar. Tipo aqui, ó. Pra escurecer. Isso pode acontecer uma peça mais cheia de detalhes. E aí, flanelinha. Flanelinha. Então, olha como ficou. Ficou escuro, né? Todo ele, ó. Aqui do lado, em cima, nos cantinhos. Depois, você pode flanelar, assim, ó. E dá mais e mais brilho. Não parece o ferro? Parece, né? Ferro fundido, acinzentado com ferrugem. Essa é a pátina mentalizada que eu estou ensinando nessa aula. Bom, agora o próximo... Não acabou ainda? Não acabou ainda. Quer ver a diferença? Olha aqui. Tem um brilho de prata aí junto, não? Então, vamos lá. Agora, você vai pegar a purpurina prata. Ó, vou aproveitar aqui o pratinho. E vou pôr uma pitadinha de purpurina prata aqui do outro lado. É uma pitadinha, hein? Rende muito. E a goma laca em color novamente. Aqui já secou. Então, vamos pôr ela aqui do ladinho. Uma pitadinha. E vou usar o mesmo pincel que eu usei pra pintar. E vou umedecer na goma laca. Umedecer na purpurina. Ó, tá vendo? Não chapado. Um pouquinho purpurina. E vou fazer aqui uma pátina prateada. Olha o efeito. O brilho. Bem leve a mão. Bem suave. Vai dar um efeito prateado. Um brilho diferente. Sempre pegando assim, uma porçãozinha. E soltando a mão bem leve. Por isso que eu falei pra você. Comece fazendo uma peça menor. Né? Pra você treinar essa leveza da mão. Vamos fazer aqui no violoncelo. Ó. Dá pra ver? O brilho. Olha. Um toquezinho prateado. Um toquezinho. Com mistura da goma laca com a purpurina prata. Não é em tudo. Em alguns lugares. Dá um efeito de metal fantástico. Sempre pequenas porções. Mão leve. Pátina metalizada. Do ferro. Fundido. Enferrujado. Que nome longo, né? Mas eu quero que você entenda bem o que eu estou. Explicando pra você. Bom. Aí vai de você. Se você quiser deixar mais prateado. Menos. Vai do seu gosto. Pra mim, acho que já chega. E agora, como a goma laca aqui seca rapidinho, né? Ó. Vou dar um toque aqui. O próximo passo agora ainda não finalizou. Ainda tem mais um passinho pra fazer aqui. Esse pincel, eu vou ter que limpar no thinner, no solvente, tá? Agora, eu tô repintando a ferrugem. Esse tonzinho assim, tão vibrante, ele vai sumir um pouquinho. Porque o grafite, né? Que tá embaixo, que é o escuro, ele vai absorver um pouquinho da cor. Então, não se preocupe, que não vai ficar tão gritante. E você não precisa fazer tudo. Você vai fazer mais um miolinho da ferrugem aqui. Não precisa ser inteiro, como foi a primeira vez. Então, deixa uma bordinha, olha. Deixa uma diferença. E vamos... Então, nós teremos aqui, ó, duas cores de ferrugem, né? Duas cores. Você vai aplicando. Usa o mesmo pincel. Vai dando batidinhas. Vai penetrando ali na textura. Sempre uma pitadinha de tinta. Começa do miolo. E vai saindo assim, pras laterais. Mas não precisa cobrir tudo. Aí, vai ficar mais original ainda. Depois que ele seca, ele fica desse jeito aqui. Olha a diferença. Some um pouquinho mais, né? Eu acho que aqui é a cor certa. Não precisa você retocar novamente. Mas percebe como ele tem uma camada mais escura e uma mais forte aqui no centro. Então, é isso que eu tô fazendo agora. E agora, você enxerga os frisos prateados aqui. Purpurina prata, né? Olha só. Ainda tá meio úmido. Ainda tá secando. Vou deixar secar sozinho. Porque ele vai dar uma escurecidinha. Como eu mostrei pra você. Agora, olha essa peça aqui. Olha essa plaquinha. Eu coloquei uns pezinhos, né? É uma tabuinha. E aqui também, numa superfície mais fácil de trabalhar. Aquilo que eu falei pra você. Você pode começar fazendo uma peça menor assim. Agora, veja a transformação. Olha uma sugestão pra você. Olha que graça isso. São suculentas. Olha que amor. Uma tabuinha com dois vasinhos de suculento. Olha que beleza. Legenda Adriana Zanotto